Aqui é o Minecraft, o que eu já comiço é Raca, esquadra, mas não é com oito Isso é um lugar, passariga, coment Que é um jogo de moleque Eu vim primeiro Sou uma barulha Eu já ganhei, como é que sou moleque? Roblox só perdeu Hoje eu não tô com cigarro E repitindo No outro dia, quer roubar os dois? No outro dia, tudo por isso Se você não gosta Aí, quero eu Minha camp, marca Figura, loco Faz jogo pano Eu não me sei muito amado Não- monitoring thoughts Olha o sucesso na Romana Eu não me sei muito amado Isso logrecht Eu não me sei muito amado Eles vinham nisso Meu cheiro não nosвар tá tudo, eu devo só para as coisas melhores, mas até como as coisas melhoras, vamos, 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 o Brasil, vamos, 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 Eu não quero falar, porque eu não quero fazer nada, porque eu não quero falar que eu não quero falar no canal. Eu vou tentar ficar com meu canal e não vou ficar comigo. Vamos, eu vou ficar com meu canal e não vou ficar com meu canal. O que é isso? O que é isso?